Érica, conte para os ouvintes da UEM-FM como é o funcionamento do banco de leite aqui de Maringado, HU. Bom, o banco de leite funciona de segunda a sexta-feira. Nós fazemos o cadastro das doadoras por telefone. Muitas vezes, quando elas ligam, a gente já faz o cadastro por telefone. E elas recebem a orientação de como retirar o leite, fazer a ordenha, armazenar. E ela recebe, na semana que ela faz o cadastro, ela já recebe o frasquinho esterilizado, onde ela vai armazenar o leite, né, depois de retirado. E toda semana a gente passa para pegar o leite que ela conseguiu coletar. O banco de leite humano aqui do HU atende a quantas cidades da nossa região? Olha, além de Maringá, nós hoje estamos atendendo Paranavaí, Sarandí, e algumas, às vezes, esporádicas, assim, Astorga, cidades aqui da região, assim. Ô, Érica, e quem é que pode fazer essa doação? Olha, qualquer mulher que esteja amamentando seu filho, que esteja com uma produção excedente, assim, né, que produz, além do que o seu filho consegue mamar, né, pode doar leite. Como é esse processo de doação? Primeiro ela faz o cadastro, depois como é feito? É semanal, é mensal, é diário, como é que funciona? É, à medida que ela vai doando, porque a gente sempre costuma falar assim, quanto mais ela doa, mais leite vai ter para o filho dela, porque a retirada do leite, ela estimula a maior produção também, né. Então, conforme ela vai armazenando, cada região aqui da cidade, nós temos um dia na semana que a gente vai retirar, coletar esse leite. E um litro de leite alimentará quantas crianças? Olha, um litro de leite pode alimentar até cinco ou seis crianças, né, depende também do tamanho, do peso dessa criança, que é o que vai determinar a quantidade de volume de leite que ela vai consumir a cada mamada, né. Ô Érica, para que o estoque esteja regulado, são necessários quantos litros por mês no banco de leite? Olha, em média, 300 litros. Esse mês de janeiro, nós fechamos com a metade, a doação caiu pela metade, devido ao reflexo das férias, né, as doadoras ainda não estão na rotina, muitas estão viajando, então nós percebemos essa queda brusca no nosso estoque. Para fazer essa doação não demora para a mamãe que está amamentando, né? Olha, basta ela amamentar o seu filho e nas horas vagas conseguir coletar esse leite e armazenar congelado. E quem são essas crianças que vão receber esse leite do banco? São bebês que estão em terapia intensiva, né, na UTI pediátrica, que são normalmente os bebês que nasceram prematuros, estão abaixo do peso, ou que estão com algum problema, por exemplo, de intolerância, né, daí são acompanhados e recebem o leite aqui do banco de leite. É importante registrar, então, que a pessoa, a doadora, a mamãe, não vai até o banco de leite, ela preenche um cadastro por telefone e a retirada é na casa dela. Isso, isso mesmo. Existe uma equipe que vai até a casa da doadora para pegar o leite. Chegando aqui, o leite daí, é importante lembrar que esse leite deve chegar antes dos 15 dias, da data que ela começou a retirar o leite, porque ele deve ser pasteurizado, existe todo um processo de qualidade, de análise desse leite, e para depois ele ser distribuído. Então, depois de pasteurizado, ele tem validade de 6 meses. E para mais informações, a mamãe que está nos ouvindo e queira passar a ser doadora a partir de agora, ela entra em contato com vocês como e de que forma? Bom, nós pedimos para entrar em contato aqui conosco pelo telefone 3011-9174. E aí já vai ter outras informações? Isso, daí já faz o cadastro aqui com a gente. Ok, Erika, muito obrigado por atender a nossa reportagem. Ah, eu que agradeço. Eu conversei com a Erika Maeda, ela é nutricionista do Banco de Leite Humano do Hospital Universitário aqui de Maringá. Marcela Henrique, na UEM-FM. Cadê do Banco de Leite Humano do Hospital Municipal. Obrigado.